Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, o Pastor Ademir de volta para mais um vídeo que vai ser muito importante. Na verdade é um vídeo de reapresentação, tá bom? Do objetivo do nosso canal, tá certo? Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para um público novo porque como já tem muito vídeo no canal, de repente o pessoal chega aí por meio dos últimos vídeos, né? E aí acaba não entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, porque eu estou falando de vários assuntos diferentes Então, para vocês entenderem a pegada que o objetivo do canal é o seguinte Eu sou um pastor reformado, confessional, tá bom? Já mostrei várias vezes até esses documentos aqui que são muito caros para nós reformados, né? Justamente porque a ideia do canal é apresentar a cultura reformada ou a fé reformada a partir de sua perspectiva histórica, a partir de sua tradição ou da sua herança confessional preservada nesses documentos, não é? E o objetivo, ele surgiu, ele veio em meu coração justamente porque quando eu conheci a fé reformada há muitos anos atrás, eu percebi que havia já um certo tipo de relativismo na internet, não é? Como nós bem sabemos, as pessoas de hoje, elas costumam pegar os termos, tirar do seu contexto e redefiní-los Então é muito comum as pessoas não considerarem o valor histórico, o significado de certos termos, tá certo? E por conta disso, o próprio nome reformado ficou meio que relativo, não é? Então, você fala sobre reformado, mas quando você vai ver, você não consegue identificar nada que ligue realmente a pessoa a essa herança confessional histórica Então tem muita gente dizendo que é reformado aí, mas não é confessional, não conhece nem o que são confissões, cara Tem um monte de gente dizendo que é, eu sou reformado, sou reformado, e você fala Ah, legal! Então, quais são os documentos que você subscreve na guerra de vocês? As transformas de unidade, né? Sabe como é que é? Confissão belga, catecismo Heidelberg, canos de dorte, ou os padrões de fé de Westminster Misericórdia, eu não sou católico romano não, pode ter esse negócio de documento, de credo, de confissão de fé, de catecismo Percebe? Então, esse tipo de comportamento, ou de respostas que você vê na internet é uma demonstração, é uma prova cabal de que as pessoas estão usando o termo reformado apenas como modismo Infelizmente, é isso Então, dessa situação, dessa demanda, é que surgiu esse anseio por este canal Eu tinha um outro canal chamado Sertão Reformado Mas era focado muito mais em eventos Inclusive, eu baixei os vídeos que eu produzi ali Já cancelei o canal E estou repostando aqui nesse canal novo, tá bom? Já tem muito vídeo que eu já fiz aqui nesse canal Tá certo? E esse é o objetivo Então, tá chegando agora, aproveita, pessoal Tem muito material bom Inclusive, aqui, ó, tem uma playlist com o catecismo Heidelberg completo Não é só botar lá pra ouvir, deixar a playlist rolar Tem até a opção pra você baixar MP3 Pra você ficar acompanhando também em casa, no celular, tudo Eu estou produzindo, recentemente, não é? Os cânones de Dorte em áudio Vou fazer isso com a Confissão Belga E assim por diante, tá bom? Na medida que eu for tendo tempo pra poder fazer isso aí Eu vou estar produzindo pra vocês Tem muito conteúdo, então A ideia, realmente, é promover esse conhecimento O que é uma igreja reformada de verdade O que é um cristão reformado de verdade Pra acabar com esse nutelismo que existe em nossa geração Tá certo? E somando a isso, eu faço vídeo de vários assuntos também, não é? Não vou ficar falando só de uma coisa apenas Mas... Essa é a ênfase, mas eu abordo outros assuntos também Às vezes eu toco em assuntos de política Assuntos de culto, não é? Às vezes eu toco em assuntos, por exemplo Do texto, né? A questão da manuscritologia ou crítica textual Porque é uma coisa que está muito em voga na internet hoje O pessoal está falando demais sobre isso E aí, às vezes, eu abordo Porque eu vejo necessidade de defender Não é? O texto tradicional e tudo Então, à medida que esse tipo de coisa vai acontecendo Não é? E esses assuntos vão Circulando aí pelas redes sociais Pela internet Eu também, é claro Quando me cabe Quando eu posso realmente fazer alguma coisa Eu procuro produzir algum conteúdo aqui Tá certo? Então, é um vídeo de apresentação Para vocês que estão chegando agora no canal Então, muito obrigado Pela inscrição de vocês Não é? Já aproveita Além de comentar Dá like Recomenda o canal para mais pessoas Tá bom? Lembre-se O canal aqui tem essa proposta de apresentar O que é a tradição reformada Tá bom? Então, significa dizer Que eu tenho uma cosmovisão muito específica Dentro dessa tradição reformada Tá certo? Mas eu respeito muito Todas as demais tradições Não é? É claro que em algum momento Haverá discordância Nós vamos discordar em certos pontos Isso é normal Não é? Eu vou discordar de Pentecostais De Batistas Não é? De Anglicanos De Luteranos Isso é absolutamente normal São tradições distintas Mas eu respeito Como tradições irmãs Tradições cristãs Entendeu a situação? O meu objetivo aqui, então Não é atacar nenhuma tradição Às vezes eu cito Quando eu sou questionado Ou quando eu preciso realmente mostrar As diferenças O porquê que nós não somos Por exemplo, Luteranos Ou Pentecostais Ou Batistas É importante Deixar pontuado Quem nós somos Mas esse é o objetivo E jamais atacar os irmãos Tá certo? Então, muito obrigado então Deus abençoe a vida de vocês Recomendo o canal Para mais pessoas Seja mais uma vez Bem-vindo ao canal Cultura Reformada Valeu!